Meus amigos de Colatina, Espírito Santo Brasil, enfim, das comunidades internacionais, por esse mundo afora, aí que nós tivemos contato durante agora esse mandato, né? E eu tinha já anunciado há dias atrás que no dia 26 eu ia dar a minha decisão se eu ia disputar ou não a reeleição, mas devido à mudança de calendário eleitoral, fomos informados do que teria que ser hoje. Portanto, agora, como eu anunciei mais cedo através de uma live, eu estou aqui para comunicar a minha decisão. Antes eu queria dizer para vocês que eu demorei dessa decisão para não influenciar o processo eleitoral, para, sabe, eu tinha candidatos esperando se só seria candidato se eu fosse ou se eu não fosse, então, para não ter aquele, assim, eu ser, sabe, atrapalhar o processo eleitoral de qualquer partido que seja, então, realmente, eu resolvi a deixar. E depois também, né, surgiu a pandemia e eu falei que eu não queria mais falar de eleição, a não ser quando começasse o calendário eleitoral. Como o Congresso já tinha decretado, né, a eleição tem, a campanha tem dia e hora para começar, e por isso que nós deixamos. Lembrando que há quatro anos atrás, nessa época, eu me senti assim, sabe, um Robson Cruz, era uma ilha isolada porque todos os políticos corriam de mim, não queria que eu fosse candidato, tentaram me isolar, mas eu acredito no meu sonho, na determinação e na minha fé, né, conseguir vencer as eleições, foi mais difícil conseguir ser candidato do que fazer a campanha e ganhar, porque eu acreditava no meu projeto. E, ironia do destino, quatro anos depois, eu vejo todas as lideranças políticas do município, dependendo da minha decisão, até quem fez oposição, eu tive, assim, proposta praticamente de todos os partidos para eu compor, entendeu, vários candidatos que estão aí, falariam, falaram que até se eu aceitasse, eles como vice, eles deixariam de ser candidato a prefeito, e eu, realmente, eu não queria tomar a minha decisão voltada por isso. A minha decisão é uma decisão consciente, coerente, com sempre aquilo que eu falei. Encontrei uma cidade arrasada, endividada, com problemas, escolas caindo, um problema que nem se fala. Aí comecei a botar a colatina no trilho. Enfrentei, no primeiro ano, a febre amarela, que começou aqui na nossa região. Tivemos que vacinar uma população em 18 dias. Eu só sei quando eu fui ver, até o Fernando Gabeira já estava dentro da minha casa, me entrevistando para a Globo News. Foi uma coisa, assim, que chocou. Mas continuamos com determinação. Já naquele ano, demos 5% de aumento ao servidor. Eles, 8 anos que eles não tinham aumento. Eles estavam reivindicando 3%. Nós demos 5%. Dei, os garis não tinham insalubridade. Eu dei 40% a todos os garis de insalubridade. Depois conseguimos dar mais um aumento de 5%. Aumentamos o tique. Se for juntar tudo, nós demos mais de 2% entre o tique. Aumento mais de 12% em 3 anos. O que supera o número da índice da inflação. Quer dizer, dá um ganho real. Encontramos uma prefeitura com uma frota sucateada. E hoje, acabamos com aquela corrupção de alugar, de fazer isso. Nós temos uma frota hoje. É 100% nossa. Toda novinha. Mais de 70 veículos comprados com dinheiro, recurso próprio. Colatina hoje é um verdadeiro canteiro de obra. É no esporte, é na educação, é na infraestrutura. Nós estamos já a 2% para terminar. Para Colatina ser a 16ª cidade do Brasil a ter 100% o esgoto tratado. O que mais importante aconteceu, isso tudo, foi o que eu consegui trazer de novos empregos, gerações, de pequenas empresas, sabe? Mas de grandes empresas também. Nós colocamos Colatina no trilho de desenvolvimento. Mas também teve uma coisa que eu não esperava. Hoje, Colatina é conhecida. Todo o Brasil sabe que existe um município chamado. Antigamente, a gente viajava. Em Brasília aconteceu isso. A mulher, Taguatinga, eu falei, não, Colatina. Ela falou, onde fica isso? Aquilo me doeu muito. Me doeu muito. Eu falei, um dia eu vou fazer a minha cidade despontar no mapa. E hoje, graças a Deus, eu recebo o convite de todo o Brasil. Manifestações, carinhos. Já estamos chegando a 2 milhões de seguidores em nossa página. Quase 300 mil pessoas no Instagram. Convidamos a você participar. Ou seja, as pessoas começaram a reconhecer. Fiz o normal. Não mudei meu DNA. Tudo que eu fazia antes, entendeu? Continuei fazendo, botando a mão. Não tinha dinheiro para fazer a obra. Conseguia material, ia para a rua. As manhãs de domingo, trabalhando. Muita gente criticando. A prefeita jardineiro. Prefeito que planta flor. Mas eu colhi. Nós colhemos. Enquanto eu estava plantando flor, eles estavam fofocando. Era o meu horário normal. Era o horário de folga. Muitos estavam bebendo, falando mal dos outros na rede social. Eu estava trabalhando. Hoje, todos os bairros têm obras. O centro da cidade modificou. A beira Rio. Hoje, nós temos um cartão postal. Hoje, nós temos área de lazer. E até o final do ano, eu vou inaugurar mais de 10 obras nessa cidade. A Biblioteca Reformada. O novo terminal de ônibus de Colatina. O novo centro esportivo com quadra de tênis, com quadra de vôlei, com skate park. No interior, nós estamos reformando escola. Estamos fazendo estradas ligando o bairro Honório Fraga, a BR 259. Eu falei assim, são coisas que realmente nunca aconteceu. E hoje, sem dívida, mesmo com essa pandemia, a prefeitura pagando em dia. Meus funcionários recebendo em dia. E tenho certeza que eu vou deixar dinheiro para a próxima gestão que começa dia 1º de janeiro. Então, eu falei, eu cumpri o meu papel. E eu nunca pensei em reeleição. Eu nunca pensei nas próximas eleições. Eu pensava ela na próxima geração. E eu fazia questão. Aí eu comecei a dizer que eu não seria a reeleição porque eu era contra. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Esse documento aqui, ó, foi feito nos primeiros meses de governo. Eu queria viajar e apresentar a Colatina para os empresários. Aonde que eu ia. Até em Harvard. Nós levamos esse documento. E eu disse aqui, tem um parágrafo aqui, que eu não pensava em reeleição. Porque eu estava pensando em governar. Em governar a cidade. E graças a Deus. Me lembro que na rádio Sorocaba. Na rádio Sorocaba em... Na rádio Ipanema de Sorocaba. Que esse vídeo viralizou. Principalmente aqui em Colatina. Que eu dizia que eu era contra a reeleição por ser desonesta. E o senhor vai tentar a reeleição, evidentemente. Não, claro que não. Não vai tentar a reeleição? Não vou. Eu pedi apoio para quatro anos. E eu não quero. Eu posso até um dia voltar a ser candidato. Mas não disputar a reeleição. Porque eu acho da maneira que a lei permite hoje é desonesto. Porque mesmo sem querer, o político acaba usando a máquina pública para fazer campanha. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Minha opinião não mudou. Eu não vou disputar a reeleição. Eu não serei candidato a prefeito de Colatina nesse mandato. Com a consciência de saber que eu tenho grande chance de ser reeleito. Todas as pesquisas que me apresentaram, mesmo não sendo registrado. Feito até por adversário. Tem pesquisas que eu tenho três vezes a vantagem do segundo colocado. Mas eu sou contra um prefeito disputar a reeleição e continuar no poder. Aí vocês poderiam falar. Por que não licencia? Por que não saiu a oito? O meu vice realmente não dá para governar a cidade. Eu não confio nele. Então eu não tinha um vice que eu poderia confiar, deixar nele governando a cidade. Então eu fiz esse sacrifício. E não vou disputar a reeleição. Pode ser que daqui a quatro anos eu venha. Tenho certeza que o que eu pude fazer eu fiz. A grande frustração de um prefeito é ele querer saber que está chegando no final do mandato. Não conseguiu fazer certas coisas que queria fazer. Não porque não quis. Porque não tinha condições. Não pôde fazer. Mas nós estamos lutando por Colatina. Eu quero dizer que a partir desse momento eu não participo mais da campanha eleitoral deste ano. Eu não manifestarei publicamente apoio a candidato nenhum. Não candidato nenhum. Essa decisão que eu estou comunicando a vocês, de eu não ser candidato a prefeito, eu tive o respeito de comunicar o meu líder maior hoje, que é o Eric, que é presidente do meu partido. Há uma semana atrás eu pedi sigilo a ele, ele manteve toda a direção, como também o presidente do meu partido, Marcos Guerra, o diretório do meu partido, que eu falei, Marcos, eu não disputarei a reeleição. E na convenção nós votamos por unanimidade que a executiva poderia conversar com quem eles quisessem. Então agora eu não sei, nesse momento eles já devem ter candidato, mas eu quero dizer para vocês, Sérgio Menegheli não será candidato. Prefeito não é dono da cidade. Não só tem uma pessoa que tem capacidade de governar. A reeleição às vezes cria vícios de grupos, porque eu sei que é difícil governar uma cidade, mesmo até com os cargos comissionados, com os vícios, porque a corrupção, em qualquer gestão do mundo, não está só no chefe do executivo, do legislativo, do judiciário, às vezes está até no meio de funcionários. Então eu não quis criar, eu sempre falei que eu não participo de grupo político. Tenho sim o meu partido, como na vez passada, eu agradeço muito o Distone, que chegou a oferecer ofertas milionárias para não deixar, mas garantiu a candidatura a prefeito. Eu acho que ele tem orgulho de saber que ele fez certo pelo prefeito que nós fomos. Então, eu quero dizer para vocês, eu falo isso com felicidade, não. Deus sabe como eu gosto da minha colativa. Deus sabe como eu quero continuar, mas eu quero ter a coerência. Eu quero ser honesto naquilo, eu prometi a Deus que eu seria honesto em todos os detalhes da minha administração. Um dia eu estava descendo a escada da prefeitura com a tampa da caneta na mão. Eu falei, não, isso aqui não é meu, eu voltei e devolvi a tampa. Porque eu falei assim, eu quero uma gestão. E vocês podem ver, nenhuma acusação de corrupção. Três anos e nove meses de governo, sem responder um processo de improbidade durante a administração. Sem um processo de improbidade. Só houve uma denúncia, feita pelo vice-prefeito, que a própria polícia civil concluiu, e desse lá no parecer, montagem grotesca, grotesca, bruta, com a finalidade de denigrir e atrapalhar a administração. Isso foi a conclusão. Porque antes que ele fosse na tribuna denunciar, ele me apresentou aquilo. Eu vi que aquilo era uma coisa forjada. Nunca falei sobre esse assunto. Fez o maior teatro, chorou, levou a filha. E nenhuma denúncia dele foi aceita. Todas foram arquivadas. Inclusive essa que ele falou que tinha sido uma fraude de licitação, que eu nem me lembro qual foi a armação. Não sei quem fez a armação, entendeu? Eu denunciei na polícia e a polícia chegou à conclusão e comunicou ao Ministério Público. O Ministério Público arquivou. A polícia civil fez questão de dizer, se eu não me engano, foi o delegado Félix. Não passa de uma armação grotesca, amadora, com a finalidade de denigrir. Queria. Ou seja, queria falando para todo mundo que ia ser o prefeito Colatina, porque eu ia ser afastado. Mas o diabo faz a panela, mas a tampa não. Então Deus é Deus, Deus é tão justo. Ele é tão justo que ele nos dá o direito de plantar o que quiser. Mas ele é tão justo. Ele é tão bom que deixa a gente plantar o que a gente quer. Mas ele é tão justo que faz a gente colher o que planta. Eu tenho certeza que o que eu estou colhendo hoje, de ver minha cidade crescer, mesmo enfrentando uma pandemia, como a febre amarela que enfrentei no primeiro ano, a guerra da segurança que enfrentei, a enchentes que eu enfrentei. E quando tudo voltar do normal, eu com mais de quase 20 milhões nos cofres para poder fazer obras em Colatina, vem uma pandemia. Mesmo assim, hoje, hoje, nós temos mais de 15 milhões de obras aqui espalhadas na cidade. As escolas, todas recebendo ar refrigerado. Escola do campo inaugurado, nova. A escola Matil de Guerra, que é um exemplo. Vai lá ver o que é que é hoje. O professor, pela primeira vez, aquele que não recebia o piso, eu dei o piso salarial, porque os outros prefeitos só corrigiam até para que ninguém ganhasse menos do que o piso. Então, quer dizer, fizemos coisas que jamais foi feito. Então, quer dizer, agora eu vou passar o bastão. E peço a vocês, analisa bem. Eu já vi candidatos aí, realmente, que eu conheço, que eu não votaria em hipótese alguma. Mas eu não quero influenciar. Nós somos democráticos. Lembra que a gente colhe o que planta. E participa. Participa, porque cada pessoa de bem. Não fala que você tem nojo de política, não. Entendeu? Isso é ignorância. Às vezes é graça essas pessoas que têm nojo de política, que não querem participar, que a gente vê tanto escândalo, tanta miséria, até prostituição infantil, porque não querem participar. A política partidária é promíscua. Mas a política é uma nobreza. Cristo foi um grande político. Participa para você cobrar. Participa para você cobrar, para realmente a cidade ser maior. Analisa nessas eleições. Que na hora de você votar, dentro daquela urna, você é igual ao presidente da república. A sua decisão vai ser contar igual a do presidente da república ou do servidor mais simples desse país. Somos todos iguais. Aproveita esse momento democrático. E quero dizer para vocês que não participarei do processo eleitoral, mas também não deixarei de responder caso façam fake news. A minha rede social, pelo que eu percebo, dá mais audiência do que as TVs locais. Então eu vou rebater caso houver injustiça, crítica para tentar denegrir. E presta atenção. Não vota em candidato que vai tentar denegrir a imagem do outro para dizer que é melhor, não. Vota em candidatos que têm projeto. Que têm coragem de mudar igual eu tive. Olha a feira de Colatina. Olha o centro da cidade. Todo mundo duvidava que eu não conseguiria mudar a feira e que a feira fosse um lugar que hoje agrada a cidade e hoje não atrapalha o trânsito. É preciso ter coragem. Eu não pensei em eleição. Eu pensei no meu compromisso com você. Bom, até aqui agradeço a Deus. Até aqui agradeço a minha equipe que está unida comigo ainda e vamos terminar. E no dia 31 de dezembro eu vou entregar a Colatina que começa o ano do centenário preparada para comemorar esses 100 anos. Independente de quem ganhar as eleições, eu estarei, se o prefeito permitir, fazendo os meus mutirões, meus trabalhos. E claro que eu vou precisar arranjar um emprego pelo menos para eu poder pagar o meu condomínio, pagar minhas despesas básicas. Não sou aposentado, não tem tempo de contribuição que dá para eu aposentar e muito menos idade que eu possa aposentar por idade. Então, eu vou ter que arranjar um emprego. Mas se for de um salário e meio por aí, eu vou conseguir, se Deus quiser, se o prefeito quiser me contratar para me trabalhar com os garis, ou qualquer que seja, eu não tenho vergonha. Porque o trabalho dignifica e eu quero mostrar, sempre poder manifestar meu amor à Colatina, retratando, assim, através do trabalho. Retratar o amor que eu tenho em essa cidade, através desse trabalho. Então, eu agradeço a vocês que até agora estão do meu lado e vão continuar as pessoas de bem. Mas lamento por aqueles que eu sei que a pressão é muito grande. Sabe, o coração chega a doer quando eu lembro de pessoas. Uma senhora do meu prédio de 96 anos, pelo amor de Deus, não desiste. Mas a gente tem que ser coerente. A gente tem que pensar na cidade, não é ter projeto pessoal, não. Então, eu estou pensando em Colatina. Eu estou pensando em Colatina, que o próximo prefeito dê continuidade a esse trabalho, como eu continuei muitas coisas que o outro começou. Você vê que eu nunca vim para as redes públicas criticar o outro que fez isso ou fez aquilo. Mas, eu quero dizer, eu falei, não quero governar olhando pelo retrovisor, mas governei com dignidade. E hoje eu tenho certeza, só mesmo os beijinhos no ombro, os céticos, que vão falar o contrário. Mas Colatina está subindo, Colatina é bem melhor do que era há três anos. Isso eu tenho consciência, isso eu tenho convicção, isso está me loucura. E sem falar que pela primeira vez um prefeito nessa cidade recebeu quatro prêmios internacionais e vários prêmios aqui no Brasil, inclusive alguns como melhor prefeito. isso eu não sei se é, não posso julgar, porque nem pode ter julgamento. Tem prefeitos excelentes aí, que às vezes nem são conhecidos. Mas eu agradeço a vocês por amar Colatina e principalmente a caravana de pessoas que vêm de outra cidade nos visitar. Não precisa trazer presente. E, por favor, nessa época de pandemia não vem. Eu não posso ficar recebendo, eu quero trabalhar, eu tenho que respeitar as determinações das organizações de saúde nessa pandemia. Eu não estou atendendo nem no meu gabinete. Então, por favor, vamos respeitar esse isolamento e vamos participar dessa eleição. Escolha seu candidato, peça a Deus que te ilumine e que você escolha o melhor. Lembre-se, não vende seu voto. Porque se você vender seu voto, que eu digo, não é só através do dinheiro, não. Negociar cargo, negociar isso ou negociar aquilo, você está se tornando um corrupto antes de eleger outro corrupto. O político só se corrompe se tiver um corrupto. Então, ninguém faz corrupção no poder público sozinho, não. Então, o eleitor precisa moralizar seu voto para que a classe política se moralize. Quem vai moralizar a classe política é o eleitor. Ok? Grande abraço a vocês. Estou triste, não estou alegre dessa decisão, muito triste. Mas a gente tem que saber tomar as decisões coerentes. Eu sou contra a reeleição. Eu seria desonesto com vocês. Digo a reeleição no poder. Eu sou a favor do mandato de cinco anos. E também já lanço aqui, candidatura independente. É muito importante isso. Obrigar candidato a entrar em certos partidos porque ele não pode ser candidato, como eu vi vereador querendo ser independente, aí não podia, tem que entrar em partido. E nem todos os partidos, sabe, merecem certos candidatos. Grande abraço a todos.